Uma novidade para quem investe em mercado de ações ou atua como consultor na área. Pesquisadores da Faculdade de Tecnologia da Unicamp desenvolveram o StockMOS, ferramenta que apoia a tomada de decisões diária dos investidores. Essa ferramenta carrega dados históricos de uma determinada ação que o usuário investe ou tem interesse em investir. Ela cria um modelo interno que represente esses dados históricos e a partir desse modelo histórico ela faz uma previsão de um valor futuro dessa ação. E a partir daí e de algumas entradas como qual o risco aceitável para o usuário, ela indica se o usuário deve comprar mais ações daquela empresa, vender as ações que ele tem ou ficar como está sem fazer mais nada. A equipe Pangeia, finalista do desafio Unicamp 2017, viu uma oportunidade de mercado para o StockMOS. Começou a trabalhar a partir de mentoria acadêmica, empresarial e muita pesquisa. De acordo com o modelo de negócios proposto pela equipe Pangeia, uma das finalistas do desafio deste ano, essa ferramenta de previsão pode auxiliar um profissional ainda pouco conhecido no Brasil, mas com potencial de crescimento, o agente autônomo de investimentos. A gente foi estudar os Estados Unidos, entender como que funciona lá. E lá a gente descobriu que as pessoas, elas investem mais porque ela tem todo um respaldo, ela tem um apoio de um profissional chamado Financial Advisor. Esse profissional, ele ajuda as pessoas, ensina elas a investir e tirar o dinheiro delas da poupança e colocar no mercado de ações. Marcos explica o modelo de negócio criado pela equipe. Então, na nossa plataforma, ele consegue fazer a comunicação com esse investidor, a prospecção, então os investidores conseguem achar eles através da nossa plataforma e consegue entregar os dados do agente, os dados do StockMOS para esse investidor. Porque geralmente a gente desenvolve a nossa pesquisa científica com foco em publicações e não tem tanto uma visão de como isso vai ter um impacto no mercado. Apesar dessa ferramenta claramente ter um apelo de mercado, é bem interessante ter uma equipe desenvolvendo todo o modelo de negócios com a inserção dessa ferramenta no mercado.